Os elementos, todos juntos O seu papel, trazer paz ao mundo Dizem que seu nome é Avatar Capaz de controlar, água, fogo, terra e ar Há muito tempo desapareceu Mas depois de cem anos voltou O Avatar sou eu O mundo da quária da nação do fogo Ele quer me capturar, ele quer me ver Por os elementos, tenho que logo aprender Pra salvar esse mundo todo Não posso me render Pois sinto tanta dor que emana de você Eu posso te ajudar, não devemos matar Porque a morte nunca será opção pro Avatar Busque a sua paz interior Eu sinto que meu coração já tá coberto pela chama E pela chama da esperança Há motivo para lutar Se não tem algo pra proteger Eu sinto que isso está se acendendo em você O meu coração já tá coberto pela chama E pela chama da esperança Desde criança humilhado por ser o mais fraco Perante minha irmã Acabei sendo esquecido Um fraco e não filho A sua irmã tem sorte Você tem sorte de ter nascido E eu sozinho a triste lembra porque devo lutar Então depois de cem anos Certo surgiu o Avatar E pra provar Que não sou fraco Eu mesmo vou derrotar E eu abandonei a nação do fogo A minha boca ainda não acabou Eu sei Eu sei Posso queimar o mundo todo Mas quero entender quem eu sou E foi o meu tio que sempre está até o meu lado O meu bisavô também era o Avatar É minha missão curar todos os pecados A minha família E por isso vou lutar Então me diga Avatar Nós podemos nos ajudar Eu sei que não confia em mim Mas juntos podemos salvar o mundo inteiro E ao redor tudo é verdadeiro A natureza encontrou seu melhor lado Frente ao Avatar eu percebo Que tudo que eu fiz estava errado Todas as ações eram unidas no passado E unidas no presente é o dever do Avatar Hora de consertar o mundo desequilibrado E de novo reunir água, fogo, terra e ar Esse é o ato final Vou usar contra o Avatar Minha irmã Eu não irei perder de novo Eu fiz uma promessa Que não ia matar Mas eu acabarei com a era da nação do fogo Esqueço a paz interior Eu sinto que meu coração Já está coberto pela chama E pela chama Da esperança É um motivo para lutar Se não tem algo pra proteger Eu sinto que isso está se acendendo em você O meu coração já está coberto pela chama E pela chama Da esperança E pela chama Ainda 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 O que é o pé que tem? Eu não te amo Fiquei Obvação Fiquei Fiquei Obrigado.